Então, a gente vai ter hoje escoamentos reativos, uma pincelada sobre escoamentos reativos. E o interessante de escoamentos reativos é que, para resolver um escoamento reativo, a gente precisa estar bem resolvido. O campo de velocidade, UVW, e pressão. Turbulência. Quase sempre um escoamento reativo é turbulento, mas você quer que ele misture. Você raramente tem mistura em regime laminar. Regime laminar, vai seguindo, vai seguindo e vai por difusão. Se você quer alguma coisa mistura e reage rápido, a gente, o liquidificador é um exemplo. Bota lá dentro e parte tudo. Aquilo é totalmente turbulento. E, geralmente, relações químicas, na maioria das vezes, que a gente considera, ou elas são exotérmicas ou endotérmicas. Elas vão liberar ou vão consumir calor. Então, a gente vai ter que fazer um balanço de energia. Então, isso tudo acontece dentro daquele seio fluido. E a mistura, à medida que ela vai reagindo, as propriedades físicas dela podem mudar muito, ou mudar quase nada. Dependendo de como isso acontece, a gente tem duas abordagens de tratar escoamentos reativos. Se as propriedades físicas mudarem demais, por exemplo, eu tenho dois componentes numa solução aquosa, eles reagem me dando um terceiro componente. E esse terceiro componente, ele muda a viscosidade, ele muda a densidade do material. Então, eu vou ter, localmente, mudança de densidade e mudança de viscosidade. Se eu tenho mudança de viscosidade e densidade, as equações de transporte dessas espécies e suas respectivas reações químicas de geração e consumo alteram as propriedades físicas importantes para navio de Stokes. Então, vai mudar a densidade e a viscosidade. Então, à medida que eu vou resolver o escoamento, eu resolvo a massa, e essa massa depois tem que ser atualizada em navio de Stokes. Então, o sistema fica todo acoplado. Eu tenho um complemento físico muito forte. Além disso, se houver liberação de energia, também vai haver esse efeito. A equação da energia, além de todo o transporte, advectivo, difusão, possíveis fontes térmicas de calor, radiação, etc., convidição, vai ter um termo de um calor de reação que está sendo liberado. O dão está agado de reação. A gente tem uma entalpia de reação que está sendo liberada ou roubada do escoamento, para que isso aconteça. Isso vai ser muito comum em problemas de combustão. Reatores químicos, CSTR, PFR, reatores bateladas, escoamento do gás líquido, craqueamento catalítico, onde a gente tem escoamento do gás particular do sólido e gás, reservatório de petróleo, transferência de massa, vai ter mais de uma fase envolvida. Então, a coisa é bem mais complicada. O CFD, quando trata de engenharia química, é muito complicado. Tem tudo que os engenheiros mecânicos, engenheiros civis, engenheiros hidráulicos vão fazer com toda a parafernária de gerenia química envolvendo transferência de massa e cinética de reações químicas e reatores. Então, a gente ouviu um exemplo hoje, que é uma reação clássica de colégio, que é a neutralização ácido-base de soda cáustica e ácido sulfúrico, de uma solução dentro de um reator, que parece um PFR-CHC, pequenininho, de 60 milímetros. E a gente vai ver como é que modela, porque a gente vai sair da cinética molecular e ir para a cinética mástica, que vocês não veem. Vocês não veem isso em engenharia química, porque aquela cinética é uma cinética de tubo de ensaio. Você chega lá e calcula. Mas não dá para levar aquele termo inteiro daquele jeito. E tem um outro jeito de você também trabalhar, que a gente chama de transporte de escalar passivo. O escalar passivo é uma propriedade que o nome diz, é uma propriedade escalar, ou seja, uma quantidade qualquer passiva. A variação dela dentro do processo não altera os outros campos, ou seja, energia, velocidade e conservação da massa global. Então, por exemplo, eu quero ver, digamos assim, fazer um ensaio de traçador no reator. Eu solto lá um salzinho. Uma concentraçãozinha pequena, sei lá, 5 miligramas, 100 miligramas por litro. Vai alterar a densidade de água, vai. Vai alterar a viscosidade, vai. Mas é tão pouco, vai sair lá de mil para mil vírgula, alguma coisa, que não compensa eu trabalhar com frações máscicas e frações de mistura. É mais fácil eu desacoplar os sistemas e só ver como é que aquela coisa é transportada, dando o campo de velocidade que já foi resolvido. Porque aquela equação só precisa de UV e W para ser resolvida. A difusão é dela, a dispersão é dela. Você pega lá numa tabela, no cremasco, alguma coisa do tipo, e resolve. Então, a gente vai ver como é que são essas duas abordagens, teoricamente. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Fundamentação. Aqui a gente tem, por exemplo, aqui uma cinética de reações químicas. É uma coisa bem básica, só para revisar, só para constar. A gente tem lá um componente A se convertendo no componente B com um coeficiente estequiométrico A e B, respectivamente. A taxa de reação deles, ou seja, como isso acontece, vai ser aproximadamente dessa forma aqui. 1 sobre A, variação da concentração de A no tempo, que é igual ao recíproco dela, 1 sobre B, a concentração de B é delta T. E se a gente fizer da forma diferencial, vai ser daí D, C, A, D, T, menos K, C, H, elevado a uma certa ordem de reação. Que pode ser qualquer, não importa. E o K é o K de reação. Que varia com a temperatura. Ele é funcionar a temperatura pela lei de Arrend. Por exemplo, aqui, a gente vai lá no laboratório, pega lá, bota no shaker, pega lá um kitassato, bate a ladinha e começa a medir a mudança desse componente A ali. Vai medindo, vai medindo, até que depois de mil segundos não tem mais nada ali. E a gente vê essa queda aqui. Isso aqui a gente pega no laboratório. Aí, dá para fazer aqui, como a gente fez aqui, o delta C, a gente precisa do delta T. E medir a taxa de reação. Está aqui, em azul, desse lado aqui. Mol por litro segundo. Aí a gente faz uma regressão linear. Vamos supor que ela tenha uma ordem de reação X, N. Isso aqui, se não fizeram, vão fazer ainda na vida. Achar a ordem de reação de algum experimento. Aí, aqui, eu linearizei com o ln da... com o logaritmo da concentração. Isso me dá uma... uma ordem de... uma reação do tipo de 0,1 exponencial de menos 0,002 T. Então, o K dessa reação é 0,002 com a concentração inicial de 0,1. Ah, mas como o senhor sabe o que é isso aqui? Isso aqui vem lá de EDO, a solução dessa equaçãozinha aqui. A solução dessa equação aqui. Vem para cá, vem para cá. Separação de variáveis. Supondo que ela é de primeira ordem, obviamente. Não teria outro expoente aqui. A gente vai ter também a dependência desse K que está aqui. Esse K que está aqui, esse 0,002, que foi o que eu encontrei para essa... para a minha reação aqui. Na verdade, é 0,00211, né? Se eu quiser ser bem preciso. Aí eu vou ter uma dependência dele com a temperatura, exponencialmente. E aqui eu tenho a minha energia de reação, né? Ou a minha energia de ativação. Que é o... a diferença de potencial energético que eu preciso vencer para que aquela reação ocorre, né? E a gente também pode fazer a regressão linear dela. Ou seja, se eu fizer botar o LN disso tudo, vou obter a energia de reação, porque esse aqui é a constante universal dos gases. O A é o fator pré-exponencial, que vai ser onde cortar a linha. E a temperatura é a que eu estou trabalhando. Então dá para a gente fazer para várias gerações químicas um mapa de K por T. E a gente consegue o IT da IR. Só que isso é o seguinte. A gente tem aqui, ó. Essa taxa de reação, ela depende do grau de mistura dos reagentes. Essa é a coisa mais importante que a gente tem que assinar lá. O instante. Ela mistura do grau de mistura. Isso aqui. Grau de mistura dos reagentes. E a gente lembra lá de CSTR, né? Que é o... Continuous Steered Tank Reactor, né? Ou seja, o tanque de mistura de agitação contínua. Um CSTR, né? É um cara que entra aqui e supõe-se que aqui dentro não há gradiente de concentração. Ou seja, não tem isso aqui, ó. D... Dx, Di, de qualquer natureza, é boa zero. Ele de mistura perfeita. Ou seja, não tem delta de concentração ali dentro. Por isso que é um CSTR. Já o PFR, não, né? O PFR, ele vai considerar pelo menos uma diferencial de concentração na direção axial do... do... do reator. Mas assim, a gente está considerando que as misturas estão perfeitas, né? A corrente que entra aqui no PFR está totalmente misturada e a corrente que entra aqui de alguma forma mágica a hora que pinga aqui em cima o agitador mistura ela e ela magicamente se mistura inteira. Isso não acontece. Isso é um modelo. E modelos são idealizações. Então, o que manda ali? O que manda é o grau de mistura. E o grau de mistura é macroscópico. É igual você jogar tinta dentro de um copo de água e você fica olhando lá e você vê que por ele mesmo ele vai difundindo, ele vai misturando. Se você agitar, isso altera o grau de mistura. Se aquilo pudesse reagir, ia ser... aí você ia ver o... ia ser mais rápido, né? Então, isso é um efeito macroscópico. Então, se não houver mistura dos reagentes, ou seja, se não houver a mistura, se eu tivesse aqui um C aqui, se eu não houver a mistura desses aqui, não vai ter reação química. Ou ela vai ter uma taxa muito mais baixa do que a que eu estou medindo aqui no meu... o meu quitassato sendo agitado lá no meu shaker. E eu estou lá com o meu termômetro aqui e esse treco sendo agitado e eu tirando alíquotas ali de tanto em tantos minutos. Isso aqui está fazendo o quê? Está mantendo a mistura perfeita? Está mantendo a agitação? Então, assim, se eu não tiver mistura, eu não tenho reação. Então, a mistura se torna macroscopicamente a etapa limitante. E muitos modelos vão se basear nisso aqui. Claro que vão. Tem outros modelos? Tem. Obviamente tem. E a descrição molecular não é mais adequada, porque a gente está trabalhando em escala atômica. Aquelas coisas... São coisas moleculares. E aí, quando a gente trata de fluido, a gente trata de volume de controle, onde o volume tem um tamanho tal, que matematicamente ele tender a zero, mas se ele tender a zero, as propriedades físicas vão flutuar. Tipo, a densidade faz isso aqui, até que chega um tamanho que ela começa a ficar constante. Esse tamanho aqui é meu delta V limite, abaixo disso aqui. na Vera Stokes não vale, a equação da energia não vale, nenhuma diferencial vale, porque a gente vai ter aqui um átomo, aqui um átomo, e aqui não tem nada. É vazio. Não tem massa aqui. Então, a gente tem um pico de densidade, outro pico de densidade, que é zero. Para isso, inventaram a delta de Dirac. Para quem nunca viu, é para isso que ela serve. Para trabalhar nessa escala. E no meio disso, a gente tem a escala mesoscópica, que a gente trabalha com distribuições, a coisa é estatística. Então, a gente vai trabalhar nessa escala para cima, seja na Vera Stokes, misturas, macroscópico. Então, todos os modelos cinéticos de reações químicas também têm que ser macroscópicos. Então, eu tenho que trazer essa informação lá embaixo para que eu possa usá-las nos modelos. E raramente as EDPs são escritas em base molar. Aqui está errado, né? Em base molar. Vou corrigir. Raramente elas são feitas em base molar. Todas elas são em base mástica. Velocidade. A Vera Stokes tem necessidade. Quilograma, né? Energia. Rô CP, quilograma. CP é joule por quilograma. Caralho, o que é? É tudo por quilograma? Né? Você não chega na Sanepar, não manda a conta d'água dizendo que você usou 5 mil moles de água. Vamos dizer, os litros, volume. Se pudesse, eu já dava em quilos até. Porque dá na mesa para a água, né? Mais ou menos, né? Raramente trabalha em base molar. Aquela é só uma equação teórica. Na prática, a gente não usa muito em base molar. Então, assim, a gente tem aqui. Para a escala de tempo, no escoamento, a gente tem a escala de tempo turbulenta. Que é a pessoa que manda. Então, a gente tem 3 variáveis aqui. O W é 1 sobre segundo. É a frequência turbulenta. Não confundem. Tem a mesma unidade da vorticidade, quase o mesmo símbolo, mas não é igual. Então, aqui a gente tem aqui frequência. Aqui a gente tem a dissipação. Dissipação. E aqui a gente tem energia cinética turbulenta. E K é turbulenta. Essas três estão relacionadas, né? Energia cinética. Isso aqui é por unidade massa também. O K é definido como um meio de Rho U' U' médio. E U' é o quê? É o campo total menos o campo médio dividido pela flutuação. Então, essa aqui é a energia cinética que é resolvida pela equação da energia, que é pela energia total. Tem lá U total do lado do CX. É essa aqui que ela resolve. Essa aqui é a flutuação de turbulenta. Então, se tem uma média, então tem uma flutuação aqui. Esse carinha aqui é esse Uzinho. Isso aqui é as equações de Reynolds, como trabalha com turbulência. Quem já fez McFlu já deu uma olhada nisso, ou deveria ter visto. Mas a gente não vai aprofundar nisso, não. Então, a gente tem essas três grandezas turbulentes. Então, a gente tem uma escala de tempo aqui. E a dissipação é o quanto isso aqui gera a turbulência e esse cara aqui destrói a turbulência. O de cima. Então, essa aqui. Então, tem uma taxa de produção de turbulência e tem uma taxa de destruição de turbulência. Se elas forem iguais, ok. Senão, o escoamento fica mais instável ou o escoamento tende a laminar. É o que acontece quando a gente tem transição. A gente está bem próximo de igualar esses dois termos. Quando a gente está no escoamento laminar, a gente tem alta dissipação. Quando a gente está no escoamento turbulento, a gente tem alta produção. Quando a gente está na transição, a gente está no equilíbrio mais ou menos aqui. Mas aí, isso depende do modelo de turbulência. Tem várias... A turbulência é um campo bem mais complexo. Deveria ser um curso à parte. E é um curso à parte disso aqui. Então, a gente tem como escala de tempo isso aqui, que é um para segundo, que é frequência. Frequência ao invés de tempo. Isso aqui é um sobre o período de tempo que ocorre qualquer coisa. Que coisa? Os vórtices, né? A escala do escoamento é medida disso aqui. Então, você quer saber qual é a escala de tempo do escoamento? Então, você tem uma escala de comprimento, esse Lzinho aqui. Você tem uma escala de tempo da velocidade desse cara, né? E tem uma escala de tempo. Então, você tem L, U e T. Você tem a escala dos três na turbulência do escoamento. Então, você vai ter uma de turbulência. E aí, o que que tem aqui? Tem um modelo que é muito usado, que é o Age Breakup Model. ADD, né? Ou seja, modelo de quebra de vórtices, né? Ele entende o seguinte que eu tenho um vórtezinho aqui, carregado do componente A, tem outro vórtezinho aqui, componente B. Quando esses caras se agitarem, eu vou ter A mais B, então eu vou ter reação química. Legal. Então, eu vou ter e vai ser proporcional o quê? Vai ser proporcional a fração, né? De A e a, obviamente, a fração de B. Se eu não tiver A, não tem reação. Se eu não tiver B, não tem reação. Então, eu tenho que ter esses caras ali. Se eu tiver C, e assim vai. Por isso, produtório das frações. Onde Y é o quê? É a massa de A pela massa da mistura. Ou Y aqui, né? Pela massa da mistura. É a fração mástica. E isso aqui é a escala de tempo vezes a densidade da mistura, que é a função desse cara aqui também. E uma constante de fechamento que a gente pode usar para ajustar. A maioria dos modelos é assim. Então, aquele menos K, C, A, C, B vai virar isso aqui. A gente vai ter um menos K, C, A, C, B, por exemplo. Ele vai se transformar nisso aqui. Isso aqui é molecular. Ela é verdadeira e vale sempre. Está correta. Mas eu não consigo. E ainda está em base molar isso aqui. Isso aqui está em mol. Isso aqui está em base mástica. Rho da mistura. Se eu tiver um YI vezes o Rho da mistura, isso me dá a densidade de I. É isso que ele está dizendo. Ou seja, a massa que eu estiver ali reagindo vezes a escala de tempo, uma constante de fechamento, tem que ser proporcional. Isso aqui é a minha taxa de reação. É um dos modelos. Tem mais modelos. Muito mais modelos. É extremamente usado em problemas de combustão. e trabalha com combustão desse jeito aqui. O combustão é trabalhado dessa forma. E funciona, maravilha, funciona melhor do que sim. O que a gente também vai ter? O nosso fluido que a gente estava usando, antes era água, agora não. Agora é uma mistura. Ele é multicomponente. É um invariável. Então ele é formado por vários componentes formando uma mistura. Então as propriedades da mistura vai ser a função da concentração de cada componente. Então quando eu mudo a concentração, eu mudo Rho, eu mudo Mi, eu mudo K, mudo Beta, mudo Alpha, mudo Dab, mudo tudo. Então isso aqui deixa de ser por isso que elas ficam dentro das derivadas. Lembra lá de manter... Ou seja, isso aqui pode ser uma variável. Se ela for constante, está lá. Se for variável, eu tenho como calcular. E assim, e além do mais, eu posso ter misturas ideais, onde a propriedade é simplesmente somatória vezes as frações ou não ideais. Digamos, álcool e água. O volume de álcool mais água é menor do que o volume, o volume teórico ideal. Eu vou ter propriedades residuais ali. A gente entra em termodinâmica. Isso acontece? Acontece. É importante? Vai depender do problema. Colunas de destilação, depende do processo. Então aqui, o que a gente tem? O rol de mistura é a massa total para as soluções ideais. Ou seja, é uma suproposição linear. Só o somatório ver ponderado pela fração de cada coisa. Então, cada mistura vai ser a massa total pelo volume total. Para uma mistura bicomponente vai ser isso aqui. Massa de A sobre o rol de A, que é o volume de A mais o volume de B. Isso aqui não é verdade para uma solução não ideal. Isso aqui pode ser diferente se for não ideal. Uma solução ideal vai ser se a gente ficar brincando com essas coisas aqui, a gente chega aqui que o rol da mistura é isso. Esse somatório aqui. Isso aqui está no cremasco. Vocês podem ir lá ou em qualquer livro de transferência de massa ou fenômeno de transporte na parte de transferência de massa. O build deve ter. As misturas não ideais, aí já vai dar, por exemplo, se a gente vai ter interações intermoleculares, repulsão, atração molecular, polar, etc. Vai ter indução. Posso ter uma molécula não polar sendo, aqui vou ter um momento, o momento aqui, o momento de polar da molécula e ela pode induzir uma concentração de carga aqui. E aí, aqui agora fica positivo e aqui fica negativo. Porque teve indução, isso acontece. Por isso que a gente tem leve solubilidade de algumas coisas que em teoria a gente acha que não é. Por exemplo, a água contaminada com BTX, benzeno, tonoeno e chileno. É só um hidrocarboneto, isso não mistura, mas dilui, porque tem uma leve indução polar aqui devido à carga eletrostática da água. Então a gente vê aqui, mistura de um litro de água e etanol, puro, vai dar cerca de 1,96 litro numa solução real. Porque tem interação entre a água, diminui o espaçamento molecular, então diminui o volume da mistura como um todo. É importante isso aqui, às vezes, para o escoamento não. Às vezes, para o escoamento não, com um problema de termodinâmica assim. E para saber isso, a gente precisa do modelo termodinâmico. Aí tem vários modelos. E quando a gente trabalha com isso, a gente vai ter aquelas duas formas de calcular. A gente vai trabalhar com fração mássica ou com escalar passivo. Aqui é quando muda propriedade. E aqui, não muda. Isso aqui altera as propriedades que vão nas outras equações. Aqui não altera. Então, assim, ela vai ser independente, na média, esse ano, o escoamento do transporte estará acoplado. Esse aqui, ele está acoplado. E aqui, na média, o escoamento é independente do campo de concentração. Pode mudar a concentração à vontade. Minha densidade é aquela, não vou considerar que aquilo está afetando. A gente chama isso de acoplamento de uma via. Ou seja, ele só vai na direção dos... Vai na vira Stokes, concentração. E não concentração na vira Stokes também. Se for desse jeito, é de duas vias. Vamos supor, daqui na vira Stokes, influencia o campo de concentração. Isso aqui é um one-way. A gente diz, one-way. Acoplamento de uma via. two-way coupling. Acoplamento de duas vias. Se por acaso o campo de concentração é preferido na vira Stokes. E na equação de energia e com todas elas como forma. Então, isso deixa o sistema mais complexo. E aí tem que resolver todo mundo junto. Então, a equação de transporte vai ser igual aqui. Além de si aqui, que a gente já viu, a gente vai ter um y, que é a fração máscara. Que é, só para lembrar aqui, a fração máscara é o quê? Vai ser o ρ de A sobre o ρ da mistura. Que é igual a massa, massa de A sobre a massa da mistura. é a fração. Quantos por isso? Ela varia de zero até um. Então, eu tenho o quê? Variação no tempo dela, transporte com escoamento, que é x, y, z, esse j aqui, esse j aqui é o mesmo, difusão, ou seja, transporte molecular devido aos efeitos moleculares e do gradiente de concentração, e as fontes. E aqui é que vai o termo de reação. além disso, esse d efetivo é o quê? É o meu d molecular, o meu d a d, mais a minha dispersão turbulenta do escoamento. Então, assim, a gente vê lá, que vocês veem o d a d, vocês vão na tabela, ele pega que é igual a um d, né, na menos 10, né, metro quadrado por segundo, lindo, né, maravilhoso. Ele é bem maior do que isso, porque isso aqui é molecular, numa caixinha, parada, né, agitou isso aqui, você vai ter efeitos do escoamento que vão aumentar esse negócio. Então, você enxerga o efetivo como uma coisa muito maior, às vezes, muito maior do que a própria, o próprio molecular. isso depende da viscosidade turbulenta. E a viscosidade turbulenta é a função desses caras aqui. No modelo K-Epsilon, o mi turbulento é calculado como uma constante de fechamento, né, vezes K sobre Rho. Então, por isso que é o modelo K-Epsilon. Eu tenho que calcular K, calculo o Epsilon, aí eu calculo a viscosidade turbulenta e recalculo a viscosidade efetiva. E se eu tiver outras equações, isso vai ser usado aqui. Esse cara aqui é o número de chinite turbulento, que quase sempre é 0,9, mas ele pode ser calibrado de acordo com o problema. Então, a gente tem, na verdade, por isso que, sei lá, a pessoa usa um perfume em algum lugar, você sente o negócio mesmo, ah, não tem nada escondendo, é a turbulência, o ar está agitado a sua volta, tem convecção natural, tem um monte de coisa acontecendo. Então, ele avança em uma velocidade muito maior do que você teria só a difusão molecular. E é uma equação de fechamento que o somatório de todas as frações tem que ser igual a 1. Tem que fechar a massa, né? E aí, se eu tiver o transporte passivo, do escalar passivo, eu tenho que criar essa variável lá dentro. Ela pode ser uma grandeza específica, ou seja, alguma coisa por massa de fluido ou volumétrica, alguma coisa por massa de fluido. Você pode criá-la à vontade. Isso aqui a gente chama de user-defined escalar, escalar definido pelo usuário. São variáveis adicionais, elas não estão dentro do programa. você tem que fornecê-la ao programa. Ele vai ter essa equação aqui, ou aquela equação de φ, essa aqui. Essa equação ele vai ter. Ele vai ter essas duas. Ele não sabe quem é φ e ele não sabe quem é yi. Você tem que criar esses componentes ou criar essas variáveis. Essa variável aqui, aí você pode criar isso aqui. mas seja qual for como ela é definida, todas as duas vão ser sempre convertidas para base mássica porque a gente trabalha em base mássica, porque é ρ, u, u. Quantidade de movimento e é em base mássica. Acabou. Não se trabalha em outra base. Sempre em base mássica. Então, você pode até definir ela aqui, depois ela é convertida. vezes o volume vezes a massa. Aí ele faz lá ele faz umas transformações para calcular aqui. E aqui a equação é a mesma. Variação com o tempo, variação com os coamentos, difusão e reações. E difusão efetiva. Sempre difusão efetiva. E ela aqui, ela é sempre resolvida após o campo de velocidade. Ela é hiperbólica. Por quê? Por causa disso aqui. As duas, na verdade. A anterior também, né? Por causa desse termo aqui. Esse termo aqui quase sempre é gigante. Mas quem vai definir? Se vocês lembrarem lá, número de template. Então, vai ter quase sempre dominância directiva. Então, a gente tem que ver o número de Curran, que é o cara que diz, né? Ele tem que ser menor do que 1. E ele é o quê? Ele é Δt vezes a velocidade dividido pelo espaçamento de maio. Então, isso aqui você faz, isso aqui é do problema, isso aqui você faz. Então, você tem que, meio que controlar isso. E elas devem ter sempre consistência dimensional. Então, aqui, se eu tiver aqui, sei lá, alguma coisa por metro cúbico, tudo que somar aqui tem que ser alguma coisa por metro cúbico. inclusive esse cara, porque a gente vai ter que definir essa taxa. Ele não sabe que é isso aqui também. A gente vai ter que dar para ele a aceitação. É um termo que a gente vai ter que inserir dentro do simulador. Aqui, o somador de expressão é de massa, a gente não vai mexer com isso aqui, mas se vocês quiserem eu vou mandar para vocês juntos. Tem vídeo de filme, está tudo dentro do CFX também, tá? Porque a camada limite de concentração, camada limite, maioria de camada limite, aí as correlações, essas aqui tem, essa aqui, até tem dentro do CFX, essa aqui. Está calculado aí o coeficiente de transferência de massa. Mas a gente vai ver, a gente não vai ver transferência de massa por interface ou superfície. A gente vai ter, hoje, uma reação de neutralização. Muito comum em indústria química, né? Se a gente vai dar, tipo, indústria de papel de celulose, branqueamento, têxtil, a gente pode ter, daí, ou uma corrente ácida, ou uma corrente alcalina, a gente precisa neutralizar esse negócio. Quase sempre a gente está usando ou soda cáustica ou ácido sulfúrico. Então, aqui a gente tem uma característica do escoamento. Quais são as hipóteses? Ele é monofásico, só tem água, né? Uma fase só de mistura aquosa. Não tem gás, não tem partícula. Multicomponente, significa que ele vai ter quantos componentes? Quatro. Ácido sulfúrico, soda cáustica, sulfato de sódio, né? Que é o sal resultante, né? Os íons dele, né? Porque não vai ficar nessa forma. E a própria água, são quatro. E essa composição variável, ela não é constante. À medida que isso vai reagindo, vai mudando as proporções. Vai ter uma reação química, essa reação química libera energia, então a gente vai ter que ter balanço de energia, vão ter turbulência. Então a gente vai resolver conservação da massa, navio e stokes, energia térmica, turbulência, né? K-Epsilon, transporte de ácido, né? Transporte de base, transporte de produto, e água. Não precisa, porque eu tenho uma equação que diz que o somatório das frações é igual a 1. Ou seja, se eu tenho a fração dessa, dessa e dessa, eu preciso resolver em menos um componente. Então a gente vai ter uma equação, aqui são três equações, uma equação, duas equações, e aqui três equações. É uma, duas, três, seis, sete, oito, são dez equações. Com essa algébrica, onze, para fechar o sistema. Tudo isso resolvendo dentro daquela malha. Por isso que as matrizes são enormes. E a gente resolve isso tudo de uma vez só. Aí tá. Qual seria daí a nossa... Como seria daí a reação química disso, né? A gente pegaria lá DCI de alguma coisa, DT, seria igual a constante, vezes a concentração de um componente, vezes a concentração do outro, vezes a taxa de reação, a ordem de cada um, acabou, mais ou menos aqui de acordo com com quem que a gente está calculando aqui. Aí tá, né? Tá, mas eu não posso fazer isso aqui, né? Tudo que eu posso pegar disso aqui são as relações esterquiométricas. Aqui eu posso pegar, vou ter que usar isso. A relação esterquiométrica deles, em base mástica, né? Tem uma mágica, a gente tem que transformar, aqui está em base molar, né? Tudo em base molar. Então, tem que converter isso aqui para base mástica e ver quantos moles, assim, quanto é dois moles em relação ao mole. Então, a relação esterquiométrica em base mástica deles é 2,79, em vez de dois. Em base molar é dois para um. Ou seja, eu preciso de duas, dois átomos, duas moléculas, duas unidades de soda cáustica com duas unidades, para uma unidade de, para um mol de, de ácido sulfúrico. Em base mástica, como eles têm massa diferente, o enxofre é pesadíssimo, o oxigênio é gigante, né? O hidrogênio pesa quase nada, né? O sódio tem um tamanho legal também, pequenininho. Isso muda, vai para 2,79. Isso muda as relações. Então, a gente vai ter o quê? A nossa equação de transporte vai ser essa equação aqui. Opa! 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 é essa equação. Só que em vez de chamar de y, chama de f, de fração, né? Só para a gente ficar... Vou pegar aqui, vou lá, para a volta. Então, a gente vai ter o quê? Então, a gente vai ter rho vezes o mf, ou seja, o mass fraction de ácido, por exemplo, né? Isso aqui de ácido, vai ser igual ao transporte massa, né? U vezes U é igual a m ponto. Já sabem disso. Vezes o quê? A fração vai ser transporte de ácido. A difusão de ácido menos aí, aqui, ó, o que eu falei para vocês. O mínimo, né? Eu preciso ter as duas... Eu preciso ter tanto ácido quanto base. Não adianta eu ter um monte de ácido e um monte de base. Tem que ter, daí, uma relação entre eles. Então, aqui, ó, o termo fonte, ele é a escala de tempo. Né? A minha constante, que nesse caso aqui é 4, que é para fechar o balanço, né? Isso aqui foi... Isso aqui é feito em laboratório, tá? A gente vai lá e... Podia ser qualquer outro valor aqui, que no caso é 4. A massa mesmo, porque eu estou trabalhando em frações. E aqui eu tenho a massa de ácido e a massa de base. Só que não é só aqui. Eu tenho a massa de base ponderada pela base mástica dela, que é 2,79. Então, vai acontecer... O que isso aqui está dizendo? Esse mínimo aqui, ó. Ele vai pegar o valor mínimo. Quem está mandando? Quem que vai ser o caso? Se eu tiver A mais B. Com A em excesso, quem manda na taxa de reação é B. Porque a hora que acabar B, pode ser A à vontade, não tem mais reação química. Então, quem manda nessa reação, além de ser ela microscópica, é o componente que tem a menor concentração. A hora que esse cara acabar, a reação zera. E assim, a gente está jogando correntes ali dentro. Necessariamente, eu não estou jogando tudo certinho. Estou jogando tantos litros de um, tantos litros de outro, com a concentração que cada um tem. Depois eles vão misturar. Se vai fechar estequiometricamente, vai converter tudo 100%, eu não sei. Então, o jeito de fazer isso aqui é manter desse jeito. Senão, ela fica reagindo para sempre. Mesmo que você não tenha A ou não tenha B. Se acabar A, se eu não botar esse mínimo aqui, ele reage para sempre, mesmo quando acabar A, o que é fisicamente consistente. Então, vai ser o quê? 4AYK vezes a fração mássica do componente limitante. Essa é a taxa de reação para o ácido. Para a base, vai ser também menos. Para o produto aqui, vai ser mais. Só vai mudar o sinal. Então, as equações são iguais. E, novamente, tem que ter daí somatório. Então, eu vou fazer uma dessa para o ácido, uma dessa para a base, uma dessa para o produto, que são os sais. E essa aqui resolve a da água, que é a de restrição, a constrained. A gente vai ver lá dentro se é x. Então, a gente vai ter aqui. Essa aqui é a escala de tempo de reação que a gente tem. O calor de reação vai ser o quê? Vai ser a taxa de reação, né? O nosso R vezes o calor de reação. Que é isso aqui. Eu tenho uma fonte que já está aqui. Vezes o calor de reação, que é dado. pH vai ser menos log de 10, concentração de H+. Só que tem um problema aqui. Como a gente está resolvendo numericamente, aqui pode dar... Esse H+, aqui, pode dar menor ou igual a zero. Se der zero, tudo bem, dá até um aqui. Mas se der menor do que zero, o logaritmo estoura e para toda a simulação por causa disso. Então, a gente coloca aqui um limitador. Isso é feito por causa do que o cálculo é feito de forma numérica. Então, assim, isso aqui é um valor bem baixo. É quase um zero de máquina. 10 a menos 15, 0,000001. Quase nada. Então, ele vai pegar um valor. Se der uma negativa aqui, ele vai pegar esse cara, que esse cara é positivo, e vai calcular o log desse que vai dar menos 15. Vai dar 15 daí. Vai dar um pH altíssimo. É alcalino. Se eu botasse menos 14, vai dar 14. Isso aqui é para limitar, para que não exploda a função logarítmica. Isso aqui é comum em um monte de coisas. A gente tem termo fonte, você vai botar mínimo, máximo, if, se der zero, se der negativo, para poder não estourar. Porque, às vezes, tem coisas que vai, por exemplo, você vai calcular a raiz de alguma variável φ. Então, você tem que botar ali a raiz dela, do mínimo, do máximo, aqui no máximo, entre zero e a variável. Se ela for menor do que zero, ele pega zero e dá zero. Isso aqui não vai dar problema nenhum. Mas se for negativo, não vai zoar. O computador vai dizer na hora, não calcula a raiz quadrada de dúvida negativa. Vai parar a simulação inteira. E a concentração, tem aqui, eu tenho, eu passei para vocês aí o tutorial em PDF. Tem como que a gente chega nisso aqui. Então, a concentração de H+, dá para a gente obter ela a partir das frações mássicas, os coeficientes estequiométricos respectivos e as relações estequiométricas mássicas, para calcular. Então, a gente calcula isso tudo e lá dentro a gente calcula o pH. A gente vai ver isso. E o nosso reatorzinho é este aqui. É um carinha deste tamanho, cheio de entrada, aqui vai entrar ácido. E aqui vai entrar base, desses dois aqui. Base. E aqui vai entrar água. E aí vem a grande sacada. Eu preciso fazer este track em 3D? Não. Não preciso fazer em 3D. Eu vou pegar uma fatia disso aqui. Ele tem simetria radial. Angular. Eu vou pegar um pedaço dele. Eu vou dizer que aqui, as derivadas de qualquer coisa aqui são nulos. Aqui do outro lado a mesma coisa. E aqui é parede. Aqui é saída. Aqui é entrada. Deve ser tudo igual. Mas aqui eu coloco simetria. Ou seja, o que acontece aqui é o que acontece aqui. Podia ser maior? Podia. Não tem problema nenhum. Podia ser menor? Podia ser também. Mas eu tenho que pegar pelo menos uma dessa aqui. Se por acaso isso aqui é o meu escoamento também. A minha geometria é simétrica. Eu e o meu escoamento também. Tudo aqui entra igual. Se por exemplo eu tivesse aqui em cima uma outra entrada matou a minha simetria. Do escoamento. Ok. Aqui vai entrar tudo certinho. E esse cara aqui causa uma simetria no escoamento. Eu tenho que fazer 3D. Isso aqui é bom. Porque se eu posso fazer isso em vez de rodar uma malha 3D gigante eu rodo uma malha pequena para ter a mesma resposta. Depois eu só faço o cálculo completo em termos de volume. Vou descartar. E aí vai resultar em coisas desse tipo aqui. Campo de velocidade. A gente vai entrar aqui. Aí ele vai acelerando. Vai desenvolvendo. O perfil de velocidade da tubulação como escoamento em duplo. Só que com entradinhas laterais. E aqui eu apenas repeti a geometria para fazer esse 3D. E aqui a gente tem o pH da mistura. pH aqui é 7. Está entrando água. É neutro. E aí aqui está entrando. Aqui o pH está perto de azul. Então é baixo. Ou seja, é ácido. Está nessa faixa aqui. E aqui é vermelho. Ou seja, está entrando base nesses aqui. Ele está reagindo. E à medida que isso aqui reage a temperatura sobe. Ela entra a 26 graus. E aqui ela está a 44. Isso aqui é o calor de reação? Então vamos ver como é que faz isso? Para a gente não perder tempo eu já mandei a malha pronta para vocês. Deixa eu criar um novo aqui. 1.000. Mandei tudo pronto já. 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. Vou fazer aqui a flow 7x. Chega lá. Nem vou pegar esse aqui. Até LED. Estou viajando. Não é esse aqui não. Como já está tudo pronto não vou fazer isso. Eu fiz a geometria também. Se vocês quiserem tem a geometria pronta. Tem tudo pronto. Eu vou pegar só o CX. Porque eu não vou fazer geometria e não vou fazer malha. Eu já tenho elas prontas. Eu já dei isso para vocês. Para a gente focar só no setup e trabalhar com o problema. Vou abrir aqui. Ele abre aqui. Não tem nada. Quando vocês veem desse jeito assim tem que carregar. Eu venho em malha. Mesh. Botão direito. Import Mesh. Ou CFX Mesh. Ou no formato. Tem vários formatos aqui. Todos esses formatos aqui são compatíveis. Ou outros aqui. No caso vai ser CFX Mesh. Então eu vou lá na pasta do nosso problema. Opa. Local Temp não. Camino. 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 Aqui. Reactor Mesh GTM. Esse aqui é o arquivo de malha. Posso pegar do CFX? Pode. Ele vai ler também. que já está pronto lá. Está porque é pronta a malha. Vou dar uma olhada aqui no que tem essa malha de malha. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Mexe a estatística. Malha pequena. 5.371. Ele é menor. 18 mil. É ridículo de pequeno. Muito pequeno. Isso aqui roda em segundos. Facinho. Então assim. É um problema pequeno. Se vocês olharem aqui. Ele tem 6 centímetros. Está. Está. É um reator. É um negocinho pequenininho. Não é uma tripulação gigante. É só para ilustração mesmo. Pequenininho. Cada entrada dessa aqui tem 1,5 milímetro de âmito. De âmito nisso aqui. Tem uma malha. E ela tem inflação para pegar a camada limite. Por que eu já estou com a malha pronta? Para a gente não perder tempo gerando essa geometria. Gerando essa malha. Mas a gente pode. Eu tenho um arquivo. Eu passei para vocês o arquivo de geometria. Vocês podem gerar a malha. Refinar a malha. Fazer totalmente diferente. Para brincar. Não tem problema nenhum. Essa malha aqui nem é tão boa. E aí ela já está toda nomeadinha. Inlet de ácido. Inlet de álcool. Inlet de água. Outlet. Simetria 1. E simetria 2. Esses nomes são os mesmos nomes que eu vou usar nas condições de potôr. Então a primeira coisa que a gente vai ver. Tipo de análise. Stead state. Regime permanente. Não vai mexer nada. Default domain. Default domain fluido. Eu não tenho os ácidos aqui. Está vendo? Não tem nada aqui. Não tem esses caras aqui. Eu tenho que criar esses materiais. A opção que a gente tem é pegar a tabela. As propriedades materiais. Vim aqui. Inserir o material novo. E criar o material todinho do zero. Mas eu já fiz isso. E eu vou agora importar isso. São esses arquivos .ccl que eu passei para vocês no endereço. Cadê aqui? Ó. Materials. E aqui ele tem a opção de append ou replace. Como eu não tenho nenhum material aqui com o mesmo nome deles, não vai fazer a menor diferença. Mas se eu tivesse, digamos, uma outra water, essa água aqui está a 25 graus. Se eu tivesse uma água a 4, as propriedades físicas dela são diferentes. Se a gente tiver com o nome de water, eu posso, daí, adicionar esse material ou substituir o material que tem aqui. Ele não vai mudar a configuração do CFX para sempre, tá? É só do caso que você está usando. Então, aqui não tem mais nenhuma diferença. Vou botar um append aqui. Que é para ele deixar junto dos materiais que já existem. E vai abrir aqui. Ele vai ler. Carregou aqui. Ácido, álcool e mistura e produto. Vamos abrir um deles aqui, se eu vejo que ele. Olha, sustância pura. Material do grupo user. Ou seja, fui eu que defini. Ele já... Eu defini. Tem a descrição do... Está aqui, ó. Descrição do material. Isso aqui a gente escreve, né? Bate lá. Aço sulfúcia. Bota um texto ali para dizer o que que é. Qual está o termodinâmico dele? Líquido. Propriedades do material. Não preciso escrever todas as propriedades. São as propriedades pertinentes aos modelos que vão ser usados. A gente vai usar, então, a gente precisa da massa molar. A gente vai trabalhar com concentrações de índios, né? Da densidade. Isso aqui é uma solução de ácido, tá? Não é aço sulfúrico puro. É uma concentração de ácido sulfúrico específica. Que dá 19 mol aqui. Dá um mol a mais de quilograma por mol. A água. A densidade de 1.78 da água aqui é 25, que é 9, 9, 8. Então, a diferença de densidade é justamente devido à presença de ácido. Ácido dissolvido. E aqui, ó. Dispositividade dinâmica dessa mistura, né? O valor da condutividade térmica. Aqui a gente não vai ter empuxo, então não precisa de beta. Não tem nada lá. Se você quiser selecionar propriedades eletromagnéticas, não tem nada disso. São as coisas aqui. Calor específico, que eu preciso do CP e preciso do K. E preciso da... Cadê aqui? Terma aqui o K aqui. É de viscosidade e precisa da densidade. Com esses caras, eu calculo alfa, CP, ni, bi. Eu faço tudo. Não preciso de mais nada. E ele está a pressão constante, né? Pode ser o CV. A mesma coisa a gente vai ter para os outros materiais. Se a gente ver aqui o álcool, a mesma coisa. Só vai mudar daí, ó. Densidade diferente, CP diferente. Produto, mesma coisa. Vai mudar daí, ó. Produto é sal, então muda pouco, quase, a concentração da água. A massa molar da água, né? As propriedades aqui também mudam. Não muda nada também. Mantém mais ou menos igual. E aqui a mistura. A mistura, uma vez que você tem esses três materiais, ou 50 materiais, não importa, você cria agora um outro material. Que é um material variável de mistura de composição variável. Aí você vem aqui, ó. Material grupo. Aí você bota ele num grupo lá, qual que é? Que é assim, o other data, e eu vou pegar o quê? Os dados de água. Eu tenho que pegar aqui, ó. Selecionando esses caras e esse aqui. Ele vira aquilo lá. Então ele vai mostrar a lista de materiais. Que estão onde? Estão lá nos materiais que eu criei. No caso aqui, eu só importei. E aqui vai ter as propriedades de mistura. E por padrão, a mistura é ideal. Mas eu tenho misturas não ideais. E aí ele pergunta, qual é a equação de estado? Ideal? Ó. Desse dar de mistura, aí ó. Começa a pedir um monte de... De coisas aqui, né? Ó. Não vou mexer nisso. É ideal. Aqui, sai, sai. Sai também. Mistura ideal também. Sai também, senão eu acabo zoando. Close. Então esse é o meu material. Com isso aqui tá tudo ok. Tem também... Todas as equações que a gente vai usar. Todas as fontes. Todas as coisinhas. Todos os termos reacionais. Já estão aqui dentro. Vou importar também. Vou importar o CCL. Expressions. Né? Eu vou dar uma pend aqui. Apareceu agora um monte de termos aqui. Vamos abrir. Ó. Hate. Hate é bem aquilo que tá lá. 4 vezes a densidade, vezes o ED, que é um acrônimo aqui, uma variável interna dele pra participação, turbulento, e o KE, que é a energia cinética turbulenta. Vezes o quê? Essa é a sua taxa. Então aqui, eu vou aqui, asp, source. Menos, hate, mínimo, álcool, ácido, MF. Álcool ali é o número do material. Ponto, MF significa a fração máxima de álcool. Ele cria essa classe. Vezes o MI, ele vai fazendo aqui, né? Tem aqui, eu sei que depois eu vou explicar o que é esse coeficiente aqui. A gente tem os alfas, tem o beta, aqui são os íons, né? A gente tem que fazer um balanço de íons, né? Pra calcular. Isso aqui tudo é pra calcular o pH. A gente precisa fazer, ó, H íons aqui, ó. H íons menos B, envolve uma equação de segundo grau pra ser resolvida. A solução dessa equação de segundo grau dá a concentração de íons. Por isso que tem esse monte de menos 15, essas coisas aqui. Porque se der alguma treta aqui dentro, esse square root aqui, vai zoar tudo. Então, o máximo entre esse valor aqui, né, e zero. Porque se der negativo, ele não calcula. Ó. Se der negativo, ele não calcula. E esse A e esse B estão aqui calculados fora. A, B, C, que são os termos da equação de segundo grau, né? A dedução disso aqui tá naquele PDF que eu mandei do tutorial pra vocês, né? Aqui tá o calor de reação. Então, tá tudo lá. Isso aqui demoraria só pra gente escrever. É só a gente vir aqui, ó, inserir e ir escrevendo. E tudo tem unidade, tá, gente? Então, assim, se tiver aqui, se eu botar aqui, lojacas, né? Acabou. Ó. E enfiar isso aqui dentro de algum lugar, é que ele não tá sendo usado em lugar nenhum, né? Fiz aqui, vai cortar de novo. Replace. Pronto. Ó, voltou aqui. Se eu usar isso aqui em algum lugar e que não fecha unidade, vai encher de erro aqui embaixo, né? Mensagem vermelha. Então, aqui tá tudo certinho. Não precisa mexer nada. Então, agora vamos pro nosso domínio. Nosso domínio é esse cara mesmo. Né? Não tem outro. Fluido do domínio é fluido. Vou apagar isso aqui e vou chamar isso aqui de mixtor. Mistura. Agora, quando eu abrir aqui, eu vou ter o meu material aqui, ó. Mixtor. Mixtor. Tá lá. E ele é o quê? Um fluido contínuo. A pressão de referência à atmosfera. Aqui não mexe nada, não temos empuxo, o domínio tá parado e ele não se deforma. Vai liberar energia, então. Thermal Energy. Modelo é K-Epsilon. Não temos combustão. E agora aqui, ó. Como eu botei esse material aqui, ele abriu um monte de coisa aqui embaixo. Que não tinha antes. Isso aqui tava... Não existia isso aqui. Modelo de componentes. É aqui que a gente vai definir aquelas equações. Essas equações aqui de cima. Ela já tá pronta lá. Ele só vai pedir pra você quem são as... Quem são as variáveis, quem é o coeficiente de inspeção. E se for o caso, a fonte, que não é aqui ainda. Em outro lugar. Ele tem todas essas opções. Equações algébricas, restrição, escorregamento algébrico. Não é o caso. Equação de transporte. Aqui, deixa eu ver qual o valor que eu usei. Deixa eu abrir aqui. Acho que é 0,01. Cadê aqui? Acho que é 0,01. Aqui tá toda a matemática do negócio. Esse aqui... Vamos ver aqui. É, 0,01. Então, aqui a gente tem duas opções. Tá vendo aqui o Turbulent Flux Closure. Isso aqui ele vai usar a inspeção turbulenta, se você colocar. E aqui ele botou aquele chinite, que divide a viscosidade turbulenta. 0,09. Pode ser alterado. Ou você coloca... E aqui vai a molecular. Ou você já coloca ela no valor que você mediu no laboratório. Fazendo a sua curva de DTR. Sua curva de tempo de residência. E aqui tem esse valor aqui, que é um valor de... Pode ver que é bem maior do que um coeficiente molecular, tá? Esse aqui, se fosse um molecular, seria 10⁻⁸, 10⁻⁹, né? Esse aqui é o coeficiente global. Eu já tô tirando essa fechamento e botando aqui direto. Aqui a mesma coisa, pra todo mundo, né? Produto, a mesma coisa. Três equações, ó. Uma pra cada componente. E a água vai ser restringida. Ou seja, ela é aquela que fecha pelo somatório das frações. Então, ele vai ter uma equação de transporte pra cada cara desse. E ela vai ser calculada de acordo com a equação algébrica que tem lá. Tem mais uma equação que eu preciso calcular aqui. Que é a equação do pH. Eu vou criar uma variável nova. Uma variável que não existe no CFX. Mixer. pH. Criei. Aí ele tá perguntando, é específica, volumétrica, qual unidade dela? Ela não tem unidade nenhuma, ela é escalar, vetorial. Ela é específica. Ok, só quer saber isso. Cria essa variável. Quando eu olhar lá de novo no domínio. Eita, agora apareceu aqui. Esse cara é calculado como? Aí ele tá perguntando. De novo, é a mesma coisa. Uma nova variável. Essa aqui vai ser pra uma equação algébrica. Que equação algébrica? A equação que tá aqui. pH. Eu vou dar essa equação. Então, à medida que ele for fazer o cálculo, quando eu terminar de fazer a conta, isso já vai estar pronto. Eu podia fazer isso só no pós-processamento. Mas eu tenho como fazer isso já direto. Então, eu vou botar aqui, é só escrever o nome dela. pH. Aplica. Ó. Cadê aqui? Mistura e pH. Cadê aqui? Alguma coisa deu errado aqui. Acid. Cadê aqui? Não tô usando ácido. Cadê mistura? Alcane. Deixa eu ver se não... Eu já não fiz alguma coisa aqui. Deu um erro aqui. Cadê esse? Ah, ele mudou. Mudou totalmente. Ué. Mudou todo mundo aqui. Que chato. Me reescreveu. Mixture. Deixa eu ver o que ele fez aqui. Deu aqui. Mixture. Fez modos. Tá todo mundo lá de novo. 0.001. 0.001. Cadê o outro, né? E apagou. E agora tá... Esse erro que ele tá dando aqui é porque sumiu o material aqui, ó. Ele tá dizendo, ó. Tá se referenciando a uma coisa que eu não conheço. Nessa equação. Né? Que é o... Cadê? pH. Ó. Que é o... Ele vai calcular que ele não achou. Agora ele tá achando que eu tô dando ali. E a água restringida. Constrate. Aplica. Acabou, eu. Não tem mais. E aqui ela vai ser calculada por uma equação algébrica. O domínio tá feito. E agora, onde que vão as reações químicas? Né? Onde eu coloco as reações químicas? As reações químicas são criadas em subdomínios. Que, na verdade, é o próprio domínio, né? Ou seja, uma reação volumétrica. Essa aí tem pelas coisas. Reações heterogêneas ou homogêneas? Heterogêneas é quando ela ocorre em algum lugar. Digamos, na parede. Ela não ocorre no domínio inteiro. Né? Na parede, em algum ponto, uma superfície específica. E homogêneas elas ocorrem em todos os volumes de controle de forma igual. Né? Ela tá lá. Basta ter os termos lá que ativam a reação e ela acontece. Esse cara aqui é o subdomínio. Todos os termos-fonte são inseridos em subdomínios. Então, só subdomínio, não preciso dar nome pra ele, não. Qual o local? O próprio domínio ali. O volume inteiro. E aqui ele pergunta, fontes. Quem são as fontes? Fonte de ácido. Né? Aí ele quer saber. Fonte. Vou lá botar. Vou lá no meio das minhas expressões. Aqui, ó. Cada um vai ter um nome. Acid source. Vou botar acid. Volto aqui. Acid. Source. Mais um carinha aqui que eu vou colocar, que depois eu vou explicar com calma isso. Isso aqui é um artístico numérico. É o coeficiente dele. Cadê? Tem ele aqui, ó. Cada uma dela vai ter, né? Com a exceção do produto. Eu vou explicar por que e deu o termo de reacional também. Vou fazer isso pra todos, tá? Source aqui. Ah, ok. Source. Pode arreglar a digitação. Ok. Ok. continuidade não vai nada energia vai também já vou pegar ela para ela estar na sequência e aqui não vai nada coeficiente mas poderia precisar se precisar a gente mexeria aqui é porque não envolve temperatura dentro dela aqui vai aqui vai product source sem coeficiente isso aqui depois eu explico com calma ok, aplica tem nada aqui, tem problema nenhum né tá tudo lá condições de contorno, né vamos colocar as condições de contorno não tem nenhuma condição de contorno a gente só definiu o domínio e as fontes então a gente tem todas as equações de transporte a gente vai ter que definir as condições de contorno né entrada de água ele já viu o nome porque eu dei o mesmo nome não foi bobo e aqui se não me engano é 2 metros por segundo deixa eu ver se é isso mesmo turbulência 5% vai entrar 300 Kelvin né e aqui agora ele está perguntando quais as frações que entram ou seja, quais os valores desses caras é tudo zero então só entra água então vai dar 1 para a água e nem pergunta da água porque a água é restringida então só der uma fração disso aqui e a água fica automaticamente calculada né poderia ter fontes na entrada poderia eu vou botar uma fonte aqui também tá todo mundo igualzinho todas as fronteiras eu posso colocar fontes aí sendo reações heterogêneas digamos um catalisador passa pela praia e reage na parede né aí você tem que botar os termos reacionais lá então aqui tá ok ó já fez a flechinha vamos botar agora aqui na ácido entrada de ácido também 2 se não me engano vai entrar 300 também e aqui agora é diferente aqui é como é a solução ácida a fração da solução que já é uma mistura água né água ácida vai entrar 1 né e o resto tudo 0 quer ver se eu botar 1 aqui se ele dá se ele dá alguma achada ó ele nem enchiou tá vendo ele não sabe se isso aqui tá correto tá bem fácil de errar ele vai somar tudo e vai dar diferente vai dar 2 não vai fechar as frações o sistema linear vai dar problema então já fechou ali ok se não me engano aqui é 2 os quebrados a condição 2,293 ou 2.63 deixa eu ver 2,923 isso 1 de álcool entrada de álcool então olha ali ó 2,923 0 para ácido 0 para ácido e 1 de álcool 0 de produto não entra nada ok tá lá então deixa eu ver aqui ok 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 agora tem que botar condição de álcool de saída outlet aí você não precisa fazer nada é só botar 0 de pressão estática média né e agora as condições de simetria são simples simetria 1 o álcool aqui só diz para ele que é simetria não tem nada para fazer ele vai anular todos os fluxos ali né derivadas, nulos ó e ele faz essa essa setinha espelhada significando que o que acontece de um lado acontece do outro fazer a outra agora simetria 2 sim 2 e aqui ele já achou ali no local simetria 2 na nossa lista porque eu fui inteligente ao ponto de dar o mesmo nome na região então ele já já faz deixa eu ver se não tem mais nada para fazer aqui simetria simetria ah sim inicialização vamos inicializar aqui como está todo mundo entrando mais ou menos a 2 eu vou botar a direção do escoamento aqui ó alinhado com x eu vou botar o vetor velocidade a 2 metros por segundo 0, 0 aqui parece ser um bom chute né e aqui eu vou botar tudo no automático automático, automático né todo mundo com automático com valor os valores de álcool ali também vamos deixar ele calcular não, só ele bota sempre o valor médio automático com valor deixa 0 automático com valor deixa 0 automático com valor porque vai ser 0 para a maioria das coisas porque vai entrar água aqui né aí onde não for 0 já está 0 não vai ter um resquício de uma condição inicial mal colocada até zerar tudo ele teria que lavar o reator inteiro né ok agora o setup físico está pronto vamos agora para a parte numérica esse problema ele roda bem rápido não tem muito problema não deixa eu ver se tem aqui conservation target não tem mais nada aqui só aqui que eu vou mexer nele physical time scale e que escala de tempo eu uso aqui a gente tem um negócio aqui tá né ele tem 6 centímetros né ele está a 2 metros por segundo o tempo de residência disso me dá já a ordem da escala vou pegar aqui o calculador né calculador cadê aqui a escala de tempo dele aqui ó 0,03 segundos que é o tempo que ele leva para percorrer tipo sair daqui até aqui é o tempo de residência dele qualquer coisa que apareça qualquer concentração que entre aqui não vai aparecer nessa ponta menos do que esses 3 centésimos de segundo não vai acontecer isso porque ele tem um tempo para poder percorrer o reator ele tem um comprimento e uma velocidade né ele tem um tempo volumétrico né teórico isso aqui seria o tau dele lá do do fogo né avasando pelo volume eu não vou usar esse esse passo de tempo porque esse é o passo de tempo que ele é para chegar de uma ponta ou outra eu vou usar pelo menos a metade ou um quarto disso né eu vou usar um valor uma fração disso aqui a gente vai usar aqui 0,01 é assim que se escolhe escala de tempo né ele chegaria em algo desse tipo? chegaria mas provavelmente ele ficaria perto do 0,03 né aí talvez o sistema ficasse em estado né aqui pode deixar tudo ok não precisa mexer mais nada nenhum controle avançado não mexer nada ok né e vou rodar isso aqui agora deixa aqui vou salvar o projeto aqui não tem projeto deixa eu ver salvar o projeto save as olha lá só vai lá vou vou para o solution é um problema pequeno não precisa rodar paralelo e bota para rodar vamos ver se vai funcionar aqui se está tudo certo se eu não errei nada vamos ver aqui tá ó frações máscicas equações delas turbulência calor quantidade de movimento e massa né compressão ó fechou 35 interações ridiculamente rápido no meu computador levou 12 segundos e meio quase para terminar isso muito rápido por quê? porque a gente fez uma malha pequena e pegou uma fatia se tivesse feito em 3D né que dá 30 graus seriam 12 seria 12 vezes esse tempo daria 150 segundos né ou mais até porque aí 3D já começa a ter oscilações por causa da turbulência e coisa do tipo né e agora vamos ver o que que ele fez lá se fez tudo certo né vou dar uma conferida vou passar um planinho aqui no meio xy com z igual a zero o que que é que é lá ó bem no meio né deixa eu tirar esse white frame aqui ver de frente aqui vamos colorir com uma variável de mistura e pH vamos ver tá lá pH da mistura deixa eu mexer aqui na escala um pouquinho botando como fixa né tá lá esse é o pH de mistura entra 7 aqui aí aqui entra tá entrando ácido aqui então tá bem baixo isso aqui esse negativo não é legal significa que tem alguma coisa oscilando eu posso baixar mais o passo de tempo ou rodar mais interações né esse negativo aqui não era pra aparecer isso aqui significa que tem algum valor assim muito pequenininho mas isso aqui é uma conta algébrica né ou seja dá pra melhorar esse resultado ainda mas eu posso pintar aqui ó com lá embaixo vai ter se você não achar você pode vir aqui né na lista de dívida de variados tá tudo lá né vou pegar aqui ó faço a máscara de ácido vai de 0 a 1 ó a pluma chega aqui nem tem mais ácido deixa eu ver aqui bom vou mostrar aqui ó tem um pouquinho assim ó tá aparecendo lá na terceira casa decimal então aqui se você quiser mexer aqui vou me aumentar uma casa aqui a break tá tem um valorzinho então vou usar tá com poucos níveis na verdade de cor pra ver se é certinho aí é bom colocar o contorno mesmo em cima do plano contorno aí aqui eu quero em cima desse plano eu quero daí vou fazer mais fácil mais crash aqui eu vou fazer sei lá 35 níveis ó 35 níveis eu começo agora a ver sutilezas que eu não percebi antes né aquele 005 aparece aqui ó vamos ver o produto o size né nosso negócio só duplicar ele aqui duplicate você tem que ir lá em cima e só troco aqui álcool mais fraction vou daí desligar aqui só pra gente ver mesma coisa concentrações aqui já vai caindo um outro contorno vou duplicar também contorno 3 eu quero do produto posso botar nome nesse contorno né toda vez que eu lhe pede ele pergunta o nome mas eu não preciso preciso ficar me estressando com isso ó cadê aqui clica ó product mass fraction aí o 2 ficou ah ele mudou pra cá ó então aqui a gente tem aqui ó nenhum produto mutrando e 0,42 de produto saído ou seja tá reagindo tá e aqui a gente vê ó o perfil de velocidade porque isso aqui é assim deixa eu ligar de novo aqui o airframe ó o perfil de velocidade desenvolvendo e tem um negócio legal que a gente pode fazer se for o domain vou replicar esse negócio aqui opa não aqui ah não eixo x não eixo x não o círculo vou ver aqui não ele tá fazendo o contrário vou ver aqui não vou ver rotation axis isso vou ver aqui aqui dá pra ele valores de 0 até 0,1 ok ok eu queria espelhar ele aqui eu tô me enrolando um pouquinho aqui pra ver o eixo dele só que ele tá fazendo o contrário tá rodando aqui ele tá deslocado eu tenho que dar uma translação nele mas eu conseguiria fazer ele em 3D certinho vou fazer isso agora deixa eu aqui reflete então x e plane não não Ah, eu queria fazer isso que eu tenho aqui Conseguindo fazer Eu devo ter feito a translação primeiro Eu fiz assim, eu copiei ele Aí vai dar para repetir E fazendo Fazer vários listos aqui Deve ter que fazer essa cópia em outro lugar Vou ficar perdendo tempo Agora não, depois eu vejo isso Deixa eu voltar aqui Então não, post Instância, ampla a rotação, aplica Deixa eu olhar o padrãozinho dele mesmo Esse aqui é o perfil de velocidade Como é que eu sei que esse aqui é o perfil de velocidade? Eu posso arrancar aqui Uma linha Do meio dele Eu vou clicar aqui no plano Só para ter mais ou menos uma posição E uma outra aqui Embaixo Mais ou menos, vou pegar aqui Vou pegar o mesmo Para ficar uma linha reta Aqui E Y Vou deixar esse mesmo E aqui eu vou zerar Para ficar bem no plano Z igual a zero E vou fazer uma amostra com 51 pontos E faz aquela linha lá E eu posso fazer N linhas Quantas eu quiser Só distribuindo elas aqui E aí eu posso vir aqui Criar um chart Dar título para ele Legenda Vou dizer para ele Que é uma série de X, Y, Linha Que localização? Na linha Que eu acabei de criar Quem é o meu valor de X? O valor de X é o meu Lítor Quem é o meu valor de Y? É a minha velocidade Aplica Está lá o meu perfil de velocidade Achatado Não está parabólico E ainda tem essa coisa Que isso aqui é por quê? Por causa da inserção de massa Não vai cair agora Perdi a licença Fechou o software Deixa eu abrir de novo Porque ele não perdeu Na verdade Ele está lá Fechando isso aqui Se eu mudar É justamente essa linha Que a gente está vendo aqui De contorno Então eu estou inserindo Estou injetando massa Que isso faz com que altere O perfil de velocidade E eu posso fazer isso Colocando as streamlines Saindo das três regiões Vou colocar aqui O nosso 35 Deixar aqui os contornos Um pouquinho Olha lá Está lá Vamos lá Dar uma sagmadinha Olha Devagarzinho Vim um pouco O tamanho dessa bolinha Olha lá A corrente de baixo Aqui Ela sai Eu botei Diz que era dois Então ele entrou pistonada Aí ele entrou pistonada E vai esticando Criando a parábola Isso que é desenvolver Esse planeta É isso que vocês veem Mecânicos fluidos Camada limite Só que ela está sendo perturbada Tudo o perfil está sendo perturbado Por isso aqui Eu posso Alguém tem alguma pergunta? Enquanto eu estou tentando Fazer parar a animação aqui Posso pintar aqui A linha de corrente Vou botar ela como Ribbon Deixa eu ver As fitas ficam legais O legal da fita É que a gente vê a linha de corrente Se torcendo Ela faz isso E eu posso colori-la Com uma variável Que seja de interesse Por exemplo A variável aqui A gente pode botar Digamos o produto Vamos ver Para onde está Esse produto Naquele chat viewer Eu posso criar Novos chat viewers Aqui Dois Na mesma série Aqui de novo Eu posso pegar o y Posso mostrar outra variável Em vez de pressão Posso pegar Exemplo Eração máscara de ácido Está assim Saindo lá da parede Ele vai reagindo A gente pode acionar séries Fazendo o mesmo gráfico Aqui Da mesma localização Vai fazer isso aqui Para o Para o Para o álcool Vai Tem dois aqui Série um Esse aqui Série dois Que esse aqui Série um Quando faz isso Ele acaba substituindo Eu teria que ter Várias linhas Uma sequência De linhas Aqui Se eu duplicar Essa linha Que acaba mudando Essa posição Aqui A gente consegue ver Vou duplicar Ela Dupliquei Vou mexer Do x um pouquinho Aqui Vou botar 45 45 Vai criar uma outra linha Mais à frente Aí eu vou lá No mid-chart Dois Série dois Eu vou trocar Aqui A linha Dois Eu vou ter Duas linhas Da mesma variável Só que com Tefis Diferente Eu posso dar nome Para essas Séries aqui Sei lá X1 E aqui na posição X2 Já vai para minha legenda Ah, esse gráfico é feio É feio para caramba Eu posso vir aqui Export Escolho um formato CSV.dat.txt Escolho uma pasta legal E aqui Perfície Posso abrir no Excel No Orange No MATLAB O programa Que for Meu gosto Daí agora Para trabalhar Perfície está aqui Os dados lá Linha um E linha dois Aí é só ler Então assim Esse problema aqui Ele demora para ser feito Porque a gente tem que preparar Tudo isso que está aqui As expressões Tem que escrever uma por uma Não pode esquecer De ter as unidades corretas Se tiver uma unidade errada Vai zoar tudo E agora eu vou dar uma faladinha Daquele negócio ali Do setup Que eu tive que colocar Um coeficiente Cadê aqui Um subdomain Essources aqui Tem esse coeficiente Aqui O que é esse coeficiente Deixa eu achar uma aula antiga Aqui Que a gente fez O set Mexe Não Mais A cinco Vou ver se é você Divulgação de fusão É nesse É nesse Nesse pedaço aqui mesmo Vai acontecer isso Aqui Deixa eu ver se não Mas aqui está Na aula quatro Tem um pouquinho também Quatro O pdf dela Que é mais fácil Esse termo aqui Esse aqui é o termo fonte Que foi integrado Que é o nosso S No caso Nossa taxa de reação Qualquer coisa Calor de reação E ele pode ser um termo não linear Ele pode ser ao quadrado Ele pode ser ao cubo Ele pode ter a própria variável Intervariáveis de outras equações Então Normalmente a gente faz Uma linearização desse termo De que forma Que a gente mantém A variável ativa Que a gente tem aqui Né E essa constante Que é um termo Que vai lá para o vetor B Isso aqui vai para a matriz Esse S aqui E esse cara está desse lado Da equação Está vendo E ele vai passar para cá Quando ele passar para cá Quando ele passar para cá Desse lado A gente for isolar Tipo os fios Aqui nesse caso não tem Deixa eu ver se eu consigo aqui Desenhar aqui Com o cara Esse aqui Permetas Metais Abrir Cadê A canetinha Aqui a canetinha Está aqui Aqui a gente teria Vamos lá Por que ele não está escrevendo? Vou abrir lá Aqui Deixa eu abrir Abrir aqui Um Um novo aqui Preto Não está me deixando Descrever ali A gente teria Um termo S Vezes Phi Menos um SC Vezes Delta V Delta V Então a gente teria o AP Que seria o que? O somatório De todos os vizinhos Os neighbors Todos aqueles coeficientes A E A W Etc Mais O AP Zero Que é ele mesmo A massa Sobre Delta T Aquela coisa toda E esse cara Que está aqui Ele está desse lado Da igualdade Quando eu passo Para lá Ele passa Menos S Enfim Então fica assim O AP É igual Ao somatório De todos os coeficientes Menos o termo Fonte linearizada Mesmo sendo implícito Mesmo fazendo Teto igual a 1 Mesmo sendo Todo mundo Implícito E o que que acontece? Se esse S É menor Do que zero Urra Legal O que que vai acontecer? Isso aqui fica positivo E minha diagonal Principal Da minha matriz Fica super gigante Porque eu já tinha os coeficientes Agora eu tenho o termo Fonte aumentando Se esse cara aqui É positivo E maior Do que o ENB É Aí vai acontecer o seguinte O AP vai ficar negativo E O sistema diverge Acabou E o que que a gente faz Para isso? A gente Cria Um coeficiente Que é esse cara aqui A gente lineariza o termo De uma forma Que Construa um termo Que venha para cá De negativo Porque se eu não tiver isso Vai ficar só esse aqui E esse cara vai pro detorber Ele vai para Pro Bzinho Da matriz Porque a matriz está aqui A Aí tem meu FI E esse cara Vem para cá Ele não faz nada Ele fica ali Trabalhando Que nem tem lá Na planilha de Excel Lá da De condução Se você bota menos um Fica de um jeito Bota mais um Fica de outro É isso que ele faz Fica aí tudo no vetor B Esse aqui Ele vem na matriz Então ele altera Os coeficientes da matriz E altera Para melhor ou para pior Então assim A ideia é que Esse SP Esse coeficiente Do ponto P Do termo fonte Seja sempre menor Do que zero Para que isso aqui Dê positivo E o AP Seja positivo E maior ainda Do que já era Em dominância diagonal Minha matriz É joinha Minha matriz Converge rápido E é isso Que foi feito ali Aqui no post Se a gente olhar aqui A nossa fonte de ácido É a taxa Vezes O mínimo Das duas variáveis Que a gente está calculando O coeficiente dela Do ácido É ela Dividida pela própria variável Ou seja É uma aproximação Que a gente tem aqui Acho que já está até pronto Aqui no tutorial Está pronto Reactor Está pronto Aqui O coeficiente deve ser o que? A variação do S Com a variável Que a gente está calculando A variável E a massa A fração mástica De ácido De ácido De ácido E etc E a gente não tem como Fazer essa derivada De forma Numérica ali dentro Então a gente pode aproximar Pegar o fonte E dividir pela própria variável Que é o que foi feito aqui Mas novamente Esse cara pode ser zero Para não dar uma divisão por zero Está pegando o valor aqui O máximo Ou seja Se ele for zero Negativo Ele pega menos Um a ele Menos 16 Isso joga O termo fonte O AP Vai lá em cima Ou seja Ele fica super positivo Não tem problema nenhum E os caras Que E aqui onde é tudo É negativo É isso que ele está fazendo Agora O de produto O produto é positivo Está vendo Aqui Cadê aqui O product source Ele é positivo Não tem o coeficiente de produto Não tem o coeficiente de produto É zero Porque se eu botar aqui Esse cara é positivo E lá dentro do CFX Ele é menos esse valor Se eu botar ele positivo Ele vai mexendo A diagonal principal E é um cara Que vem crescendo Ele é reagindo Ele não tinha nada Ele vai entrando E vai Ele vai surgindo Aqui dentro Então o valor dele Vai mudando Esse termo fonte Vai crescendo Dentro do domínio Ao longo da simulação E aí o AP vai ficando Cada vez mais Mais fraco Até podendo ser negativo Ficou negativo De viagem de sistema E só de olhar lá Para aquela curva Retinha Toda caindo Que num sabonete É por causa Desses coeficientes aqui Isso aqui Tem a ver com a Abordagem numérica Que a gente usa Tem que entender Mais a fundo Não é o nosso caso Aqui agora Nesse peso Mas é possível fazer Eu poderia tirar Esse aqui Poderia Tem um outro comportamento Numérico Aí é mexendo no resultado Não Ele não interfere No resultado Ele interfere No desempenho Da solução Ou seja Na inversão de matriz Porque eu tenho fontes Que dependem de Outras equações Diferenciais Então eu tenho Uma não linearidade Acoplada E quando uma variável Muda Ela muda o termo fonte De outra equação E esse termo fonte Pode subir E descer muito rapidamente Então esse coeficiente Faz com que isso Seja segurado E mantenha a estabilidade Da matriz E o sistema linear Converge de forma Rápida E correta A gente pode fazer Mais um monte de coisa Aqui Mas basicamente É isso aqui Né gente Vou fazer um volume render Aqui pra vocês verem Ah, temperatura A gente não viu Temperatura Né Vamos fazer um novo Contorno aqui Vamos fazer um volume render Temperatura Cadê aqui Color Temperature 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 Música Vamos lá Local Vai Desliga tudo Tira esse Stack Sai da linha de corrente Então a nossa Pluma térmica Né Ele tá mostrando aqui Sempre que ele tá mostrando Isso em graça centígrada Ele vai tá mostrando aí Algum pau aqui Nas unidades Local Deixa eu ver Aqui no outro Nuitos Custom SE Apply Aqui Ó, ficou bem quente aqui Né Tava 300 Kelvin Foi a 200 e poucos Kelvin 500 Sai de 300 Que é o que eu falei 300 e poucos Né Tão saindo bem quente Isso aqui Então a temperatura Na saída Se eu quiser ver Ó Posso pegar uma média Na área Da saída De temperatura 586 3 Vamos dar 300 graus 310 graus Mais ou menos De aquecimento Tá fervendo isso aqui Eu acho que deu algum problema No termo fonte Isso aqui não convergiu direito Né Tá muito quente Não libera tanto calor assim Só se eu errei algum valorzinho Lá no expression Deixa eu ver Heat aqui H de reação Heat source Heat reaction Kilojoules Nossa Isso mesmo Eu posso ter errado Alguma coisinha aqui Acho que não Ou então ele convergiu bem Ainda não Nossa Eu já rodei isso aqui E já deu uns 40 e poucos graus Né E aqui onde entra A mistura Bem aqui Né É o lugar que mais aquece Aqui Isso aqui tá certo? A gente teria que ter daí um Teria que ter a parte Experimental pra saber Né Eu acho que isso aqui Tá muito quente Isso aqui é fervê Explode isso Negócio Né A gente tem também Uma solução A 300 Vai explodir Né Tem alguma coisa Errada aqui Posso tentar rodar De novo Mais um tanto Deixa eu ver aqui Ver se ele Converge mais Não Tem que mexer aqui Não Tem que mexer aqui Mexer aqui Aqui no software Tem que mandar ele rodar Mais um tiquinho Vou botar pelo menos Mas no mínimo 50 interações Aqui eu vou apertar Mais um E na Minha Cinco Mais aqui Conservation Tags Eu tô apertando agora A solução numérica Fecho aqui A solução Tá me pedindo A atualização Ah é só se eu botei 300 Kelvin na entrada Deixa eu ver Deixa eu ver se eu não fiz isso 300 Kelvin é 300 graus centígrados Deixa eu ver Eu já sei o que é o erro É isso aqui Eu errei aqui Eu achei que tava em Kelvin Botei 300 Então tá entrando 300 Kelvin Então tá certo ele Na verdade Deixa eu botar aqui 300 Kelvin Ok Alcone 300 Kelvin Tomar cuidado com isso Tá gente E isso aqui Podia levar a um erro Foi até legal Acontecer isso aqui Porque tipo bate ali Você sabe que a água Ferve a cento e pouco Mesmo com essa solução Ferve a cento e poucos graus 110, 105 Sei lá E isso não faz sentido 300 Kelvin Alcone 300 Kelvin Ácido 300 Kelvin Ok Ok Vamos ver aqui Na condição inicial Ok Como eu já apaguei Eu vou apagar Toda a solução Que eu fiz Clear Clicion control Clear Outre solução Clear Generator Data Deixa eu ver Pra não ter nenhum lixo Vamos ver aqui Vou botar Nas condições iniciais Que eu dei E vai Vai rodar igual Nas 35 interações Só que vai dar valores Diferentes Ela é muito alta Aqui Agora eu apertei também Deixei ele Deixei ele Bateu Cinco interações Mesmo Deve estar até melhor Agora Mudou o post Não zoou nada Agora mudou Agora sim 323 Kelvin Agora sim Agora eu posso vir aqui Editar Pra ver As minhas Minhas unidades Aqui Vamos ver Esse aqui Do Christian Aqui Deixa eu ver Ó 38 graus 44 graus Esse que tinha que dar Isso mesmo Então gente Ó Colorido Tá igual Mudou o campo aqui Porque eu errei A condição de contorno Porque eu errei a unidade E aí que vem Engenharia O computador não sai Isso aqui tudo bem Isso aqui ele trabalha 50 graus Não vai explodir Sabe Esse meu reator Não vai ferver Então deu gente Esse aqui já tá bonitinho Né Agora aqui Perguntas Perguntas Dúvidas Fechou então Eu vou mandar um questionário Sobre todas essas práticas Pra vocês Vocês tem que responder lá Tá E botar também um questionário Lá pro curso Pra ver se tem alguma coisa legal Alguma coisa que pode melhorar Fazer diferente Algumas ideias Vocês podem colocar Se quiserem Aí vocês me dão um feedback Daí Mas foi legal Agradeço vocês terem assistido Sobraram Dos 30 Sobraram 10 Né Eu espero que vocês tenham gostado E tem que seguir E continuem Bastante Né Que vocês quiserem Daí ao longo Quem ainda não vai se formar A gente pode fazer mais Ao longo dos cursos É só vocês me chamarem Organizar Esperar passar essa bagunça Da pandemia E aula remota Né Que foi aprovada Né Vamos ver como é que vai ser agora E aí a gente vê Daí a gente pode fazer mais Porque tem turbulência Escoamento multifásico Escoamento meio poroso Simulação de reservatórios Superfície Escoamento com superfície livre Escoamento com partes rotativas Partes móveis Corpos submersos Por exemplo Você quer saber se um barco é estável Dá pra fazer Né A hidrodinâmica de um submarino Um monte de coisa Né Tudo isso dá pra fazer ali Técnicas de geração de malha Modelos de turbulência Que é uma coisa Escoamento multifásicos Aí tem sistemas particulados Sistemas dispersados Ciclones Hidrociclones Dá pra fazer todo o lab 1, 2 e 3 Aqui na simulação Todos os experimentos que lá dá pra fazer Simulando eles São possíveis de serem feitos Claro que demora pra caramba Porque dá pra construir Aquelas geometrias Todos Alguns deles são simples Né Tipo Condição em barra Alguns dos trocadores de calor Alguns deles lá Mas alguns já são complicados Vai envolver a geometria real Bombas por exemplo Já é bem complicado de fazer Perda de carga na bomba Na curva da bomba Já é bem complicado de fazer Mas é possível de fazer também Esse ferramental todo Eu pedi pra vocês ficarem ligados No site da E3S Deixa eu ver se eu passo aqui pra vocês Que eles voltam e meios Dão cursos de graça Tá Eles estão O pessoal tem pandemia Tem uns cursos meio Atolados lá Que ninguém tá comprando Canto só Cursos Deixa eu ver aqui E são cursos com certificados também O nome do sonho tá passando agora A distância Tem esse aqui que você faz um monte deles Que é 2.250 reais Você paga e faz praticamente todos esses aqui Fundamentos Esse aqui tá de graça agora Vocês podem ir lá fazer É curso com certificado É só se inscrever, criar um login E assistir as aulas Tem uns questionariozinhos É praticamente um ciclo de palestras É um curso bem fácil Vocês não vão ver Vão ver só os caras trabalhando Fazendo isso aqui Em outros sócios também É bem legal Recomendo vocês fazerem E aí tem aqui O curso básico de simulação Estrutural A fluididinâmica básica O método de física Com o discover Só de geometria Usando o SpaceClaim Só É um curso inteirinho Só Então cada Que também é pra Otimização topológica Você sai de uma geometria dessa E vem pra uma geometria dessa E o programa resolve Pra você isso De acordo com os carregamentos mecânicos E esforços que você tá dando Aí a parte de geração de malha Pra CFD Análise não linear É quando você tem contato Deformação Escorregamento entre peças Aí dinâmica também Vai envolver explosões Explícita Colisão APDL Isso aqui é uma programação Da parte mecânica Era o que tinha antigamente Pra Quando não tinha interface Era assim ter feito E ainda se faz É muito bom Fadiga Pra quem trabalha com estruturas E vai trabalhar De alto ciclo Escolamentos multifásicos Que é a minha área de especialização Escolamentos reativos Turbomáquinas também Iteração fluida e estrutura Tudo isso aqui São cursos específicos Magneto Metrodinâmica Eletromagnético Transformadores E aí tem mais cursos ainda Cada um desses tem essas coisas 750 reais Ou você faz esse aqui Digo Esse aqui que é 2.250 reais E aí você tem um ano Pra fazer todos eles Eu acho difícil De fazer todos eles no ano Nem eu cheguei a fazer Isso aqui tudo no ano Não tem tempo Você leva Você perde um mês Em cada um Se você não fizer mais nada Da vida você consegue Mas são cursos legais São todos assim Online com certificação É um diferencial no currículo Então eu recomendo a vocês Quem tiver pra fazer E fiquem ligados Volte o que eles estão fazendo Siga eles lá no Instagram Lá que eles botam No começo do ano Teve um bem legal Gratuito Um desses aqui Cadê Esse aqui Esse aqui tava Esse aqui tava gratuito Esse curso aqui Em fevereiro Por aí Quando começou bem Isso é loucura da pandemia Eles botaram esse curso gratuito Eu peguei e fiz Aí peguei o certificado É legal De nada Lucas De nada De nada Desadora Todo mundo então Fica com Deus Se cuidem Vou mandar os questionários Vou mandar Se vocês quiserem fazer Esses negócios em casa Tiverem dúvida Podem me contactar À vontade Por e-mail Não tem problema nenhum Ainda sou professor de vocês E bom fim de semana Pra vocês Sextor Amém Vou tocar piano Tá lá atrás Me esperando Tchauzinho pra vocês Fiquem com Deus E se cuidem Com esse negócio de covid Nada de ir pros botecos Pega a cerveja E toma em casa Tchauzinho pessoal Falou A gravação